Fala galera, Ziegfeld aqui na área, mano, eu tô mais gravando vídeo de Bleach, hoje eu não vou nem falar nada, se alguém reclamar galera, que saiu vários vídeos de Bleach e eu tava tipo com a mesma camisa, é porque eu gravei um atrás do outro, tá? Então não se preocupe muito com isso, eu decidi né, tirar um dia aqui só pra gravar os vídeos do Bleach Mobile 3D, é claro, mais um vídeo dele aí, muita gente falou, posta vídeo todo dia, então toma, eu acho que saiu um por dia, esse aqui deve ser o último dessa pequena temporadinha aqui, tá? Esse último vídeo aqui galera, não é o último vídeo é claro, é só o último dele, com essa camisa aqui, eu espero, porque eu tava fazendo tudo sobre os eventos, as coisas que saíram e hoje eu vou dar só uma leve diquinha, né, pra melhorar a situação de tudo que a gente tava fazendo nas outras coisas ali, né galera? Então, tá rodando algumas outras coisas que eu não tinha mostrado, uma delas é o evento de tempo aqui, tá? Esse evento de tempo, eu fiquei mega na dúvida sobre o que é, como funciona e como que ele tá, tá? De qualquer forma, pelo que eu entendi aqui é o seguinte galera, nós temos vários patamares de jogadas, tá? E meio que você pode pegar prêmios numa roleta, né? Eu não vou sumonar mano, eu pensei em sortear uma vez, será que eu sorteio uma vez pra ver? Porque o bagulho vai até dia 10 de dezembro, vai que eu ganho isso aqui né, mas eu acho que não, e nem vale muito a pena, mas enfim ó, o negócio aqui é o seguinte, Pra você rodar uma vez, você gasta 150 diamantes, né, os cristais, pra rodar 10 vezes, 1500 cristais galera, é um negócio doido Aqui ó, no 10x tem uma chance do lendário duas vezes mais, então o que que acontece? Se você roletar uma vez, ele deve rodar isso daqui tudo e você pode pegar qualquer um desses prêmios, incluindo 50 fragmentos de um novo shed Esse aqui é outro galera, é um shed SSR que eu nunca nem vi, né, vou ver se eu acho um videozinho dele aí na gringa, mas esse é um sardo do braço derecho del gigante Então é aquele braço, ele é um sardo braçudo Certo? Que é o braço escuro lá e tal, mas da hora né, então você pode ganhar até ele, você pode ganhar aqui também, baú de parceiro aleatório, então eu acho que isso aqui deve ser 10 fragmentos aleatórios E baú de magatama, mano, tá ligado? Que tipo, isso aqui é bom pra caramba mesmo, porque magatama aqui várias seria bom, né Aí tem do raro, fragmento universal, tem aí o spray de modificação, pedra de avanço e assim vai Aí aqui vai indo, um de parceiro aleatório, ticket, os escudinhos roxos, apenas, né, e os normais que só coisinha ok ali, simplesona, tá? Eu vou jogar, vai, eu vou jogar 150, mano, eu não devia jogar 150 não, porque, ó, sorteie mais de 3 vezes, 10 vezes para obter um prêmio raro ou lendário uma vez A questão é que se você jogar nisso daqui, galera, mais de 3 vezes no 10x, então você tem que gastar, mano, 4k e meio Se você gastar 4k e meio, você garante que você vai pegar um aqui desses itens aqui e um desses itens aqui, mano, tá ligado? Eu achei, meu, doido, mas enfim, eu vou jogar uma vez, só uma vez, pra ninguém falar que eu não sou mal, tá? Vai Olha lá, tá rodando, como eu falei, nossa, é fato que eu ia ganhar do normal, eu ainda tava esperando que esses 150 fosse me dar algo aqui, tá ligado? Se desse algo aqui, eu ainda ia achar ruim, eu ainda ia achar ruim, pra falar a verdade Enfim, é isso, galera, você joga aqui, nesse tempo limitado, ele vai até o dia, eu acho que é até o dia 10 De 5 de dezembro até 10 de dezembro, isso aí Então, ó, meio que ele fala aqui, galera, tudo que eu falei tá aqui, né, os prêmios se dividir em 4 Existe o dobro de chance de obter um lendário ao usar o 10x E a cada vez que você jogar 3 vezes um 10x, você vai obter um raro ou lendário garantido É, a cada vez que você realizar 50 sorteios, mano, meu Deus, quem que vai jogar isso, velho? 50x aqui, mano! A chance de obter um lendário aumenta em 25%, tá ligado? Toda vez que chegar no 50, tem a chance de aumentar o lendário Cada sorteio, uma vez, concede 1 ponto Enquanto que sorteio 10x, concede 15 pontos O poder de ser trocado na loja de pontos, galera Então, os pontos aqui que você junta, você troca depois Chance de cada classe normal, 60% especiais Tá ali no 32, raro 7, lendário 1% de chance Mano, esse é o bagulho mais pay-to-win Mais pay-to-win que eu já vi nesse jogo Por isso que eu vim fazer um vídeo Eu joguei esses cristais pra falar Mano, não joga cristal aqui não, velho Você é louco, esse bagulho é pay-to-win demais, mano Muito pay-to-win, galera Ah, e quanto mais você gasta, mais chances você tem Ah, mano, vocês estão me tirando, né? Querendo fazer com o caso Não vou gastar disso aqui, não Enfim, esse é um dos eventos que tá tendo aí O evento de tempo, tá? É esse aqui Eu achei uma porra, galera Temos também o desafio de tempo Agora aqui do véio, né? Do Yama Que tá dando o Toulsen Então, pra quem quiser, galera Nesse eventinho aqui Esse evento tá mais difícil, cara Conforme trocou Ficou um tanto mais difícil Mas aqui nós temos os prêmios, né? Os prêmios tá dando A mesma coisinha que dá E no caso dessa vez é o Toulsen Só que eu achei mais difícil Então tá mais difícil pra pegar O Toulsen, vocês já sabem como que é Um dia qualquer coisa Eu faço até um review do Toulsen E tem o ranking, né? Quem entra no ranking, ó Tá vendo? Eu tô com nada de ponto nisso aqui E tem uns caras aqui, ó Tipo Irukanti Salve Irukanti Tá no ranking aqui com 21 Então ele aqui, ó Ele vai tá pegando daqui, ó Tá vendo? Ele vai ganhar 8 fragmentos do Toulsen 6 do Universal E mais pedra espiritual Por tá dentro do ranking, tá, galera? Então o ranking vai até Onde a gente deve Eu nem tô no ranking Agora eu não sei se eu tô ou não Eu estaria ganhando isso daqui Então talvez Eu fico pensando aqui, ó É bom você trabalhar um pouco Ah não, eu tô sim, ó Tô no 500 Eu sou o 577 Quando o evento acabar Eu vou ganhar isso daqui, ó Caraca, não fiz nada Eu tô no ranking Pela primeira vez eu tô no ranking Aê! Então, quem tá do Do 101, né? Do 100 pra baixo Eu não sei se todo mundo vai ganhar Eu acho que é todo mundo que fez o evento Né? Fez pelo menos Um pouquinho ali e já vai tá ganhando Se você tá fazendo todo dia, eu acho que você já deve ganhar Como eu não consegui passar do estágio 4 E eu vou tentar depois Depois eu vou dar um invadir até umas horas pra subir Nesse evento, talvez pegar um pouquinho mais Pro Toulsen Não sei se eu vou ou não Não sei galera, mas Fica a seu critério, então principalmente quem está começando Pegou um Tocenzinho, quer Fragmento para upar ele Aqui você tem uma opção Além de upar o seu Tocen, você pode Também tentar subir um pouco mais o ranking Para pegar mais fragmentos Então, que nem vocês viram, lá no 20 Olha aqui, já pega 8 Do 20 ao 100 Legal, o 20 primeiro já fica bem bom Mas aqui já fica bom, e os fragmentos Universal vale muito a pena, né galera É um item que a gente usa demais Lembrando, pequena Dica agora para vocês sobre evolução De personagem, quando vocês vêm aqui Galera, e dá um avançar No seu personagem, muita Gente faz isso, ah Que nem, vamos pegar aqui, sei lá, o Zaraki Ah, o Zaraki está faltando só dois Fragmentos para eu fazer evolução Dele, se eu clicar aqui, eu uso Fragmentos Universais para estar dando upgrade Só que o detalhe, galera É que isso daqui Você fez, beleza No momento que você fez isso Basicamente você fez O seu fragmento universal Se transformar em fragmento de Zaraki Ou seja Quando você vir aqui nesse botão E renascer o Zaraki Então, eu vou renascer o meu Zaraki Quando eu pegar meu Ishigudangai, certo? No momento que eu renascer ele Eu não vou recuperar Esses fragmentos aqui, galera Eu vou recuperar em forma de fragmento de Zaraki Ou seja Guardem os seus fragmentos universais Para personagens Limitados Personagem comum Personagem que vem gacha Personagem que tem como comprar fragmento Mano, você não pode Gastar de forma alguma Fragmento universal com ele Porque fragmento universal não volta E por exemplo, você pegar um Ukiura da vida Para pegar fragmento do Ukiura Vai ser muito difícil Então, é nesse tipo de personagem Que você vai investir Os seus fragmentos universais O Ukiura O Aizen novo E assim vai, né? Diquinha Enfim, né galera Nós temos também aqui O Medalha da Glória Que também é um eventinho aí Que é um eventinho Peitinhoinho Mais um Ou seja Nós temos um evento aqui Que conforme a gente vai completando coisas Dentro do jogo Pegando o nível aqui A gente vai Ganhando presentes Então, por exemplo O Level 29 Ganhei presente Então você vai fazendo atividades Dentro do jogo Que eu fiquei um pouco na dúvida Do que são essas atividades, né? Mas enfim Jogando o meu dia normal Fazendo minhas coisas normais Eu estou liberando isso daqui, tá? Se você tiver aqui O prêmio, né galera? Versão prêmio Você estaria ganhando Mano, já começa ganhando Uma carta de evolução Da Yoruichi, cara Isso aqui é muito Pay to Win E você vê que os prêmios Aqui embaixo São muito top, cara Muito, muito top Level 25 do Byakuya Aí, level 30 Level 30 é pedra de evolução Mas se eu não me engano Lá pra frente Vai dar uns bagulhos Tão doido, olha lá Vai dando muita coisa doida, galera Muito bagulho bom Eu não sei quando isso acaba Ou se dá pra completar tudo Não estou Meio Eu não sei Eu não sei exatamente Mas, ó Level 100 Dá um 100 bozácora Laranja, cara Olha isso E aí vai, mano Então se você clicar aqui Em prêmios Tá aqui os prêmios Avançado mais top E prêmio de conclusão normal Se você desbloquear a versão Olha aí Tá Mano, 14, 15 dólares Pra você desbloquear Pode coletar após Se eu desbloqueasse agora Eu ia pegar Tudo esses negócios aí Desbloqueio após compra Muita coisa, velho Então, mano É só um eventinho Mega Pay to Win Também, né Fazer o quê? Vou até recolher aqui Meus prêmios De ter gasto Meus cristais Olha o tanto de diamante Que eu gastei hoje Meu Deus, velho Nossa Senhora, galera Enfim Depois de tanto evento Pay to Winzinho Né, mano Que é esses que estão rodando Eu vou jogar onde eu posso Né, mano Na roleta, cara Pra ficar um pouco feliz, né Eu vou girar aqui 50 vezes também, né, galera Pra gente Opa Parece que o evento Terminou, não é mesmo? Detalhe, galera Eu quis vir fazer essa zoeira Porque, mano Eu juro pra vocês Que eu tinha visto Que esse bagulho Tava até o dia 9 Mas é dia 9 Até o tempo de troca Não de giro Eu perdi De novo 50 giradas E eu deixei de pegar Fragmento Universal Então, mano Vocês não tem noção O quanto eu fiquei Chateado com isso Esse daqui Eu fiquei de verdade Dessa vez, mano Não percam Se você tiver que girar Gira tudo Eu queria gravar vídeo E eu deixei de girar E eu perdi Meu Deus Fragmento Universal Mano Vocês não tem noção O quanto eu tô puto com isso Mas, enfim O detalhe é que Eu tinha feito da outra vez Falando que vocês Poderiam trocar Esses itens aqui Né, galera Pelos livros Mas o livro Não vale muito a pena Os pontos da fortuna Só servem de cara Servem pra comprar muita coisa Até o prototipo de Hogeoku Também daria pra comprar Qualquer coisa Poderia Mas eu recomendo Vocês comprarem Ou pergaminho de talento Lá pros talentos Que nem eu falei No outro vídeo Ok É um item até bom de comprar Ou spray de modificação Tá Pra quem não sabe Galera Esse spray de modificação Você usa Aqui na espada Do seu personagem É claro Nas características Do reino Tá, galera Então Você pode vir aqui Nos seus personagens E trocar o reino Né, no caso A propriedade Que cada reino Pegou Pra ganhar muito poder Então esse é um bagulho Que quer ver Ó, vamos fazer Noguinho aqui Ó Noguinho, ó Tá com alguns roxos Você pode pegar até Eu acho que até vermelho Aqui também Então Se você tá com alguns Por exemplo Azul Você vem aqui Dar um reiniciar Ó E aí aqui veio Outro azul Mas veio de ataque Então isso aqui Já vai me dar poder Sacou? Então vamos vir aqui Ó Eu vou jogar aqui Um 5x E aí galera Olha o detalhe Veio branco Veio azul Veio verde Veio verde E só, mano Caramba Não veio um roxo Fila da mãe Só veio Verde e azul Caramba Então beleza O mais forte aqui Pra mim seria o azul É o que daria mais poder Então vamos clicar nele E ele aumentou Meu poder também Pô, era pra vir o roxo Última vez Vou reiniciar só mais uma Aê, veio o roxo Caramba Trocar Mais poderzinho ainda Então imagina Que se você trocar tudo De todos os seus personagens Que você está usando Você ganha um poder Muito legal E ainda tem Pelo menos o laranja Que eu já vi Roxo É aceitável Você tem que ter roxo Mas você tem que buscar o laranja Então, mano Dá um poderzão Legal, velho Então Depois de todos esses eventos Pay to win Essas dicasinhas E vocês veem eu me ferrar Esse aqui É o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Mano Tô até cansado, velho Essa luz na minha cara E tanto de Palavras Que eu soltei Mas eu espero que esse Seja um montante de dicas Pra vocês E ajude vocês aí Que teve vídeo demais Então deixa o like aí Assiste os outros vídeos também Que é nóis, galera Tamo juntos sempre, mano E juro Que de tudo isso daqui O que eu mais tô triste Com certeza é Carrolheta, cara Meu Deus do céu É nóis, galera Fui! É nóis, galera